E essa vai pra galera apaixonada Tô com vontade de ligar Eu tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor O Jasmine me ajudou, por favor Oh, bebê, sem falta de você aqui Sentando, ficando, beijando Essa boca que é só sua Igual você, não acho nem na terra, nem na lua Jasmine chega pra ajudar Esmaia dos teclados Atende o coração desse pobre, cuidado Fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Oh, Jasmine, me ajuda, por favor Oh, bebê, sem falta de você aqui Sentando, ficando, beijando Essa boca que é só sua Igual você, não acho nem na terra, nem na lua Jasmine chega pra ajudar Mais, mais dos teclados Atende o coração desse pobre, cuidado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Oh, Jasmine, me ajuda, por favor Ei, ei, ei Menina, tô afim de você Ei, ei, ei Menina, bem linda ao seu carinho Eu já não suporto dando tempo sozinho Vem, vem, vem Menina, leva a ser boquedinho Sabe que eu descobri Sobre você Que o seu coração bate por mim Eu tô afim de fazer tudo o que você quiser Vou te matar de fazer De fazer minha mulher Ei, ei, ei Menina, eu tô afim de você Ei, ei, ei Menina, bem linda ao seu carinho Eu já não suporto dando tempo sozinho Vem, vem, vem Menina, leva a ser boquedinho Sabe que eu descobri Sobre você E o seu coração bate por mim Eu tô afim de fazer tudo o que você quiser Vou te matar de fazer E fazer minha mulher E fazer minha mulher Tchau, tchau, tchau E agora, tchau E aí Tchau, tchau Abrujou, acabou Pra que escolher esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Tive do meu lado, fico aqui me imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? É parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que isso eu me faço É parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que isso eu me faço Obrigado meu Deus Abrujou, acabou Pra que escolher esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Tive do meu lado, fico aqui me imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? É parabéns pra você que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que isso eu me faço E vamos chamar na catraca bonito assim, meu irmão Eu disse, chama na catraca, mas pra fim de ver de costa Eu disse, chama na catraca, mas pra fim de ver de costa Eu disse, chama na catraca, mas pra fim de ver de costa E dá um colinho pra frente E pina a bundinha pra trás Entrou na sacanagem Eu vou lhe mostrar como é que você faz Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá uma perda e ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá uma perda e ela gosta Eu disse, chama na catraca, mas pra fim de ver de costa Chama na catraca, mas pra fim de ver de costa Chama na catraca, mas pra fim de ver de costa Eu disse, jogue a mocinha pra cima Bate na palma da mão E quebra pra um lado, pro outro Tá sentindo perto de chão E dá um colinho pra frente E pina a bundinha pra trás Entrou na sacanagem Eu vou lhe mostrar como é que você faz Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, ela é uma perda e ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, ela é uma perda e ela gosta E essa é pra galera apaixonada Que curte o som dos maiores teclados EDM Gravações, gravando tudo, hein? Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente entender É melhor assim, se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz sair dessa coração Foi bem melhor assim, se ela não te quis Múdicos e razões, amores e paixões Vão e vêm com todas as estações Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente entender É melhor assim, se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz sair dessa coração Foi bem melhor assim, tente entender Se ela não te quis Múdicos e razões, amores e paixões Vão e vêm com todas as estações Múdicos e razões, amores e paixões 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 Vão e vêm com todas as estações Múdicos e razões, amores e paixões E a galera apareceu Ei, 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 ei Alô, piriquete Ei, ei Alô, piriquete Fim de semana, estou na balada O Tio Luiz e com a mulherada Carro de som, peguei portada De cabelão, de rebaixada Olha que chave o trevedor Hoje sou o patrão, se liguei Fica louco, quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo, rei, sutiã e rebola Eu fico doido, parado Já tô preparado, se liguei Fica louco, quando encosta o meu lado E o B de São São, fui embora Ei, 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 ei Alô, piriquete Ei, alô, piriquete É Israel do C4 Do volume 1 Fim de semana, estou na balada Com o Tio Luiz e com a mulherada Carro de som, peguei portada De cabelão, de rebaixada Olha que chave o trevedor Hoje sou o patrão, se liguei Fica louco, quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo, rei, sutiã e rebola Eu fico doido, parado Já tô preparado, se liguei Fica louco, quando encosta o meu lado E o B de São São, fui embora Ei, 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 ei Ei, alô, piriquete Ei, alô, piriquete Ei, 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 ei Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero brinco com ela no quintal da minha casa Ah, aham, e a pereleca da vizinha tá sentada na minha vara Aham, e a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé Aham, e a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé Aham, e a pereleca da vizinha tá sentada na minha vara Aham, e a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé Aham, e a pereleca da vizinha tá sentada na minha vara Aham, e a pereleca da vizinha tá sentada na minha vara Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela Aham, e a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé E eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher E na boca da minha mulher E eu sei que eu não falo nada Aham, e a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé Eu vou fazer amor com ela Oh, o negócio é bom demais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E essa vai pra galera apaixonada Que curte o smile dos teclados No volume 1 Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pernete Ele te bagunça na minha mente E vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Algo é menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chama de meu dedo E ainda não me chama de bebê Qualquer era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mais difícil de esquecer Ainda não me chama de meu dedo E ainda não me chama de bebê Qualquer era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pernete Ele te bagunça na minha mente E vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Algo é menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chama de meu dedo E ainda não me chama de bebê Qualquer era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mas difícil de esquecer Ainda não me chama de meu dedo E ainda não me chama de bebê Qualquer era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mas difícil de esquecer Boa luzão pra galera de Leme do Prado Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Entre ser o seu amigo Não ser nada Prefiro ser Que nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor Que eu tenho aqui De falar Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Vem cá tão perto Assim na sua boca E não poder Deixar lá Vê se um dia você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Entre ser o seu amigo Não ser nada Prefiro ser E nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor Que eu tenho aqui E me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Fica tão perto Assim da sua boca E não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só O negócio é bom demais E o chicote estralou Meu irmão EDM gravações Gravando tudo Esse amor É romance Para você Vou ensinar como é que faz Vai mexendo a cinturinha Você fica na frente E eu fico atrás Peguei sabendo que você é muito fobosa Todos que já foram Não lhes satisfaz Então vou me pegar daquele jeito Esse é um defeito Eu posso provar Mas toma cuidado Para não se apaixonar Eu sou gostoso E sem namorar Mas toma cuidado Para não se apaixonar Mas você porque eu vou apagar Vem nini que eu apago o seu corpo Vem nini que eu apago o seu corpo Vem nini que eu apago o seu corpo Você todo dia, toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago o seu fone Vem em mim que eu apago o seu fone Você todo dia, toda hora ganhou Eu vou matar para você Vou ensinar como é que faz Vai mexendo a sintonia Você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito focosa Todos que já foram, não lhes avisais Então vou lhe pegar daquele jeito Isso é meu defeito, eu posso provar Mas toma cuidado para não se apaixonar E eu sou gostoso e sem namorar Mas toma cuidado para não se apaixonar Vem em mim que eu apago o seu fone Vem em mim que eu apago o seu fone Você todo dia, toda hora ganhou Para não se apaixonar Pois a linda, famosa, Samara Vejou bater na sua cara E te chamando safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e chamosa Quietinha e negosa E a Samara trai, você não quer mais E a Samara trai Um beijo ardente Olhar de serpente E a Samara trai, você não quer mais E a Samara trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Um beijo ardente Rola de serpente E a Samara trai, você não quer mais Oh Samara trai Catinha e negosa Bonita e charmosa E a Samara trai, você não quer mais E a Samara trai? E a Samara trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? E a Samara trai? Eu sou você te o cabra Bom dia para que você me trai E a Samara trai? Bom dia para que você me trai Eu sou você a GUESSA E a Samara trai? Me olha diferente Me abraça e não sinto o seu calor Nozinho então me sinto Do jeito bem ferido o coração Eu perdendo a razão Você é meu pai, eu não vou ir pro Não vou mais te esquecer Ela se morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu se abriu pra gente se amar E você ainda de repente se escondeu de nós E onde a gente se perdeu queria tanto achar E me lembrar que eu só queria te amar E me lembrar que eu só queria te amar Não, não vale a pena Perder amor que pena Não posso não Não consigo não E onde eu caminho só E o céu se abriu pra gente se amar E você ainda de repente se escondeu de nós E onde a gente se perdeu queria tanto achar E me lembrar que eu só queria te amar E me lembrar que eu só queria te amar E você ainda de repente se escondeu de nós Por isso não vou Eu não vou Não vou chorar Eu não vou chorar Por isso não vou Eu não vou Não vou chorar Eu não vou chorar E olha, o quando eu choro é com você E você nem tá percebendo o quanto te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento, mas você nem notou E só ninguém pra dizer entre nós acabou Quero falar também que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei, por favor esquece Eu vou dar meu carinho para alguém que merece Por isso não vou, eu não vou Não vou chorar, eu não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou Não vou chorar, eu não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou, eu não vou chorar Eu não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou Não vou chorar, eu não vou chorar E olha, o quando eu chorei por você E você nem tá percebendo o quanto te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento, mas você nem notou Eu só ninguém pra dizer entre nós acabou Quero falar também que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei, por favor esquece Eu vou dar meu carinho para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou, eu não vou Não vou chorar, eu não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou, eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Desce uma rodada de cerveja pra galera Vem que cão troca o gás que não tem misera Pode botar whisky nessa mesa aqui agora Só tinha batida, é o esmaiu que elas adoram Eita, que labada de forró Esses moleques fazem o chão lavando a pó Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação esse pinga e cerveja Eita, que labada de forró Esses moleques fazem o chão lavando a pó Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação esse pinga e cerveja Quando chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vai comer na minha mão Vem que cão troca o gás que não tem misera Pode botar whisky nessa mesa aqui agora Só tinha batida, é o esmaiu que elas adoram Eita, que labada de forró Esses moleques fazem o chão lavando a pó Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação esse pinga e cerveja Eita, que labada de forró Esses moleques fazem o chão lavando a pó Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação esse pinga e cerveja Eita, passa numa bagaceira E não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer E que você está lá linda Eu não parei de te orar E por esse tronco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamar pra gente conversar Dizer tudo ao final Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo E dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjo dizendo pra mim Fazer-la feliz Ela é toda sua Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamar pra gente conversar Dizer tudo ao final Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo E dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjo dizendo pra mim Fazer-la feliz Ela é toda sua E elsewhere E aí Legenda por Sônia Ruberti